E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, exatamente nessa quinta-feira, dia de atualização, 13 de maio de 2021. Galera, vou estar mostrando o novo método que surgiu aí após o After Patch, exatamente, após o Hotfix que a Rockstar colocou nesse glitch que foi trazido da última vez pelo Hermano, do canal Hermano Gamers. Tá? Da gente estar colocando o jato dentro do Terrorbyte, ou seja, chamando o jato no pé, exatamente. Então se você quer ter um jato dentro do Terrorbyte, pra você tá tretando ou se divertindo, então siga o tutorial, porque vai valer pra todas as plataformas aí. Galera, inicialmente, tá? A gente vai precisar de estar numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando, obviamente, o jato, né? E a gente vai precisar de ter algumas coisas, tá? Mudou pouquíssimas coisas, tá? Um passo a mais pra que pudesse, né, ter condições de tá fazendo o glitch. Os fundadores desse glitch, tá? São os italianos, né? O Tim Lilac e o Graver Digger, exatamente, grande parceiro aí também do canal, enfim. Galera, já trouxe aqui o meu centro de operações móvel e a gente já precisa estar bugado no GC2F. Vou deixar no primeiro comentário fixado aí, tá? Uns dois ou três métodos para que vocês possam estar fazendo isso. Outra coisa, vamos precisar ter dentro do centro de operações móvel uma moto única. O que que é moto única? É uma moto que você não tenha no seu inventário. Ela já tem que estar armazenada dentro do nosso caminhão. Então, eu tenho uma double-tee ali, eu já mostrei, tá? E o que mais que vamos necessitar para estar fazendo isso aqui? Obviamente que o Terrorbyte, galera, pois a gente vai colocar o jato aqui dentro. E dentro do Terrorbyte, a gente precisa ter uma opressora MK2 armazenada, tá? Se você não tiver, primeiro pegue uma com o amigo. Ou se você tiver uma mod e não quer perder, pegue uma então com o amigo, porque a gente vai perder esta opressora MK2. Outro detalhe, o hangar, a gente necessita ter o hangar e o hangar precisa estar completamente cheio. Como que eu faço para encher o hangar, caverna? Bom, se você já comprou o seu buzzard, né? Que é o helicóptero. Então, vá lá para a porta do hangar, ligue para Pegasus e vai armazenando este buzzard que você solicitou da Pegasus dentro do hangar. Fazendo isso, você consegue encher o seu hangar com as aeronaves, ok? Estamos entendidos? Não pule o vídeo, galera. É simples, muito fácil, tá? Porém, sugiro a vocês que não pule o vídeo aí para que nada dê errado, tá bom? Então, primeiro passo, vamos bugar a primeira vez para a gente estar pegando o jato que o amigo já trouxe aqui para a sessão. Então, chego na traseira do com, coloco setinha da direita, tá? O amigo está lá na opção de Option ou Start, ok? Me afasto aqui, ele já pode sair. Eu vou devolver a moto através do motoclube, tá? E vamos solicitar aquele helicóptero que está armazenado dentro do hangar, ou seja, uma aeronave que a gente vai perder. No caso, eu vou solicitar aqui um buzzard, exatamente. Vamos esperar ele aparecer na sessão, ele vai aparecer afastado, tá? Mas, precisamente, quando a gente está nessa localidade, eles sempre aparecem aqui, ó, as aeronaves, tá? Bem aqui, ok? Então, já apareceu? Então, agora vamos vir aqui, tá? Coloque em setinha para baixo e venha no Franklin umas duas ou três vezes. E vamos subir na bolinha, clicar para entrar sozinho, tá? Deu a tela preta, pressione setinha para baixo, analógico direito para cima. Solte os dois de uma vez, né? A gente cai no limbo e vamos correndo para a aeronave do amigo, porque agora a gente vai pegar esta aeronave. Pode ser mod, pode não ser, e não precisa ser só jato, tá, galera? Pode ser qualquer aeronave que vocês quiserem colocar dentro do Terrorbyte, ok? Bom, olha só que a gente fica no limbo, né? Aqui dentro do Centro de Operações Móvel, ou vocês podem sair aí pelo Titânico, né? Enfim, ou então o amigo, se ele tiver aquela garagem aqui bem em frente, onde a gente costuma pegar os veículos, bem aqui, ó, tá? Ele entra na garagem e manda um convite para a gente estar indo lá para o apartamento dele. Olha só, ele vai me convidar, né? Chegou ali o convite, eu abro o telefone. Fazendo isso, galera, a gente não precisa ficar solicitando o nosso Centro de Operações Móvel. Porque quando a gente sai do serviço Titânico, obviamente que o Centro de Operações Móvel é devolvido. E com, dessa forma, o nosso com fica ali. Agora, galera, o que vai acontecer? O amigo, novamente, tem que solicitar o jato. Foi isso que mudou do outro glitch. Ele tem que buscar novamente o jato dele. Então, veja só, ele já trouxe aqui, tá? Já deu um corte e ele já trouxe o jato novamente. Eu já tenho um que está armazenado dentro do caminhão, né? E este agora a gente vai fazer o quê? Vamos pelo menu de interação. Presidente do Motoclube. E vamos solicitar a moto que está lá dentro do hangar, ok? Olha só, é a minha Double T. Solicitem a moto que está lá como se fosse uma aeronave, ok? E vamos bugar novamente na traseira do com. Tá? Foi só esse pedacinho que teve um hot fix, né? Galera, que antes não precisava fazer esse trabalhão todo do amigo buscar novamente a aeronave. Olha só, chego na traseira do com, deu armazém lotado, é porque o jato está lá. Eu vou confirmar, já mandei o jato lá para dentro do hangar. Agora, desço da moto e novamente eu vou devolver para o armazenamento esta moto. Então, devolvo aqui, retorno a moto. E agora, através aqui, ó, propriedades móveis, tá? Terrorbyte e solicite a opressora MK2 que a gente vai perder, que está lá dentro do Terrorbyte. Tá bom? Foi isso aí que mudou. Bom, a minha opressora já chegou ali, ó. Está de noite, não gosto de gravar à noite, tá galera? Porque às vezes ninguém consegue enxergar, nem mesmo eu. Mas, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui, para a gente estar agora pegando novamente o jato do amigo. Exatamente. No glitch antigo, né, antes de tomar o hotfix, não precisava desse trabalhão todo, né? Mas, está aí mais uma alternativa para quem quiser colocar o jato no pé. Ou seja, chamar o jato no pé. Ok? Corram novamente para a aeronave do amigo pela segunda vez, né? Vamos subir aqui e a gente será puxado para dentro do centro de operações móvel. Exatamente. E mais uma vez, vamos ficar travado aqui no limbo. Lembrando, pode sair aí clicando e entrando em qualquer missão da Rockstar. Ok? Mas, como eu estou fazendo dessa forma, o amigo novamente vai me chamar aqui para o apartamento dele, pois a gente vai precisar novamente do centro de operações móvel. Então, solicitei mais uma vez aqui, aceitei o convite do amigo. Vamos sair. E agora sim, já está quase tudo pronto. Tá, galera? Já está quase tudo pronto. O que a gente faz agora? A gente está bugado, né? Então, a gente precisa ir até a entrada da nossa boate para que a gente possa estar desbugando, para que a gente possa mandar aquela aeronave novamente lá para o hangar. Então, peguem qualquer veículo aí, tá? Vem até a entrada da boate. Ok? Cheguem na bolinha. E cancelem, galera. Só isso. Cancelem, tá? E aqui a gente vai solicitar novamente a nossa Double T, que está dentro do hangar. Exatamente. Então, presidente do motoclube, solicito a Double T, tá? E agora a gente vai substituir a aeronave que está dentro do com. Tá, galera? É só chegar na traseira, setinha da direita, armazém lotado, confirmo. E a gente já mandou a aeronave lá para dentro do hangar. Ok? Essa moto a gente não perde. Se a gente quiser reutilizar para outros métodos, outros glitz aí, já deixa ela aí dentro do com. Ok? Agora é só sair aqui fora, apertar o menu de interação, né? E vamos vir aqui em propriedades móveis e vamos solicitar. Tá, galera? Prestem atenção que a gente tem que solicitar. É a opressor MK2 dentro do Terrorbyte, ó. Terrorbyte, solicite a opressor MK2. Ok? É. O que virá, tá, galera? Veja ali no mapa, no canto inferior esquerdo, que vai aparecer o nosso jato. Seja ele qual for a aeronave que vocês quiserem colocar lá dentro. Tá bom? Então, tá aí o novo método. Espero que tenham gostado. Para vocês aí, treteiros de plantão. A única coisa que eu peço é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal, por este mundo dá uma fora. Abraço aí a todos e o meu parceiro, o Grave Digger, o italiano. Tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.